Olá pessoal, vamos para mais uma notícia aqui no canal, mas antes de mais nada é muito importante que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para não perder nenhum de nossos vídeos, além disso pedimos a vocês que deem um joinha para melhor divulgação de nossos vídeos para outras pessoas, sem mais enrolação vamos para a matéria. Segundo o site do G1, acabou falecendo nessa sexta-feira dia 30 aos 86 anos de idade um grande dublador e diretor de dublagem famoso por dar voz a personagens icônicos de desenhos animados como Pernalonga, Salsicha da Turma do Scooby-Doo e Capitão Caverna, ele que faleceu em casa no Rio de Janeiro e a causa do óbito ainda não foi divulgada, no ano passado ele havia sofrido um AVC que o deixou com sequelas. Em uma triste coincidência, a voz do Scooby-Doo era de Orlando Drummond que morreu 3 dias antes, os dois eram amigos, colegas de trabalho e Drummond era padrinho dos pais de um dos filhos do falecido, seu nome era Mário Monjardim, para ver a matéria completa clique no link da descrição.